Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Olha que lindo esse vídeo, vocês conhecem? Que jogo é esse, hein? De princesa. Nossa que lindo! Gente, quem conhece, deixe nos comentários se é legal. Ixi, estão todas presas. Olha, elas estão presas. Ih, precisa procurar chave? Ó, eu não consigo abrir. Ah, tem um negócio ali em cima da direita. Ah, com isso. Mas você nem olhou direito quem você queria. Ah, vai libertar todas. Será que tem que libertar todas? Acho que é, né? E se alguma for, como fala? Do mal. É. Tomara, você fica libertando todas. Uai, vamos? Já que é pra fazer, faz todas. Foram todas já? Foram. Oh! Linda! Só eu! Só eu! É, linda também! Ih, esse cabelo! Nossa, que da hora! Gente, como elas são lindas! Você é essa de preto e vermelho. Ué! Ué! Ah, ainda tinha mais. Olha essa verde e preto aí! Você é a verde, produção! Nossa, mas é da hora, hein? Parece de filme de... Terror? Não! Filme de... Essas fantasias, sabe? Nossa, que da hora! Produção é... Ah, é bonita a verde! Oi, é japonesa! Eu sou a verde! Oi, tem uns presentes aí atrás, hein? Vários! Nossa, que legal! Cada uma faz uma coisa. Ó! Aperta na exclamação aí. Não faz nada. Será que tem que colocar ela aqui? Ah, acho que tem... Ah! Ah, ela entrou no closet! Que legal! Vou trocar a roupa dela. Mas essa não sou eu. Asinha. Não, pega uma que seja você. Pera. Como que eu saio? Oi! Vira pra lá, produção! Você não pode olhar isso! Não é mais isso aí não, era eu. Ah, é você. Vamos colocar uma roupa bonita. Ó, produção! Essa roupa tá bonita! Não tá? Tá, mas põe em você. Cadê você? Ah, eu gosto assim. Tá bom, então produção fica assim. Pijama. Cadê eu? Essa aqui vai ficar ali. Ô, ô! Tinha umas moedas ali. Ah, isso aí é pra maquiagem. Maquiagem. Na testa! Batom rosinha. Ué! Tava rosa, mas ficou roxo. Só aqui que pinta? Ah, primeiro de um lado, depois do outro. Eita! Nossa, esse game é muito bonitinho. Paletas de sombra. Unicórnio. Nossa, produção! Tem que acabar a pele inteira. Ó lá, ó lá, ó lá. Vai, calma. Sem pressa. E agora é o que? Pentear cabelo. Esse é o cílios. Ah, é! Ó, produção subindo uma sketch a fly. Máscara de cílios. Gente, esse jogo é perfeito! Aqui é o que? Ah, não. Tá muito, muito, muito enfeitado. Não, tá linda. Pronto. Ou será que eu coloco... É, mas tem um negócio aí. Ah, esse! Você tá fazendo um monte de coisa e não tá ganhando nenhuma moedinha. Calma. Vamos ganhar moeda agora, né, gente? Uh, ganhou 80. 80 moedas. Olha como ela tá linda. Ó você de pijama aí atrás. Da hora, tem um negócio ali, ó, piscando. Vem, Flávia. Vamos testar. Ah, jogo. Ah, pra ganhar moeda. Não! Você matou. Não, você tá gastando moeda. Pera aí, deixa eu jogar isso. Não se irrite, produção. Você tá matando a menina. Ah, eu não sabia. Ó. Pronto. Ah, agora eu quero me arrumar. Ah, ó o presente. Cadê eu? Ué, por que que dorme? Porque é um divã. Vem, Flávia! Não, mas deve dar alguma coisa. Quando dorme. Ih, aí vai ficar uma hora se arrumando aí. Roupas. Gente, que roupa linda! Nossa, que da hora. Põe essa de cowboy. Não, já tem uma de cowboy. Ah, que cowboy. Ah, só essa. Nossa, essa aqui lá é da hora, hein. Qual? Essa aí, ó. Essa já tem, a libélula. Uia! Não, essa. Unicórnio. Unicórnia. Unicórnia. Agora, onde é a maquiagem? É, lá fora. Olha, tem mais roupas. Põe óculos. Ah, não. Aí perde o negócio. Como faz pra voltar? Ué, que estranho. Fiquei sem roupa! É. Não é aí. Aqui. Ué, porque põe óculos, perde tudo? Acho que tudo que muda ali, acaba. Então você só pode ficar com um. É. Agora, onde era a maquiagem, eu vou pra lá. Arrasei! Princesses. Princesses. Cadê eu? E esse espelho aí? Aqui, ó. Ah, tá. Vamos essa no espelho. Ah, tem que... Acho que ia entrar ali. Vamos dormir. Olha lá. Agora que eu apareci. Ô, coisa mágica. Ó, peraí. Princesa mais não sei o que. É igual a não sei o que. Deixa eu me maquiar primeiro. Eu preciso ficar bonita. Ah, acho que eu entendi ali. Ah, unicórnio. Não, você não é unicórnio. É, mas é que a outra tava de unicórnio. Eu queria saber como ficava. Ah, tá. Outra coisa. Nossa, imagina fazer isso. Não dá pra fazer no mundo real isso. Claro que dá. Tudo colorido assim? Acho que dá. Acho. Batão unicórnio não tem? Não. Vai azul. Azul? Não. Tem que ser, ué. Porque a cor de unicórnio é mais colorido. Não. Esse. Não. Azul. Esse. Tem que ser aí, ó. Verde. Não. Azul. Azul, é. Ai, tá bom, produção. E aqui? Ô, eu tô passando lá em cima. Ai, isso tá diferente. Vamos ver esse. Não. Pouco brilho. O que é esse negócio branco na esquerda? Acho que é pra limpar. Ah, pra tirar. Aí, ó. Ai, esse brilhante. Que lindo. Agora. Ui, o seu olho é um de cada cor, você viu? Não. Olha lá, olha lá, ó. Ah, é um verde e um preto. Cinza. Ai, esse coração não ficou bonito, não. Ah, tá bom. Tem que ser esse de unicórnio mesmo. Aí, ó. Nossa, agora eu tô linda. Ihu. Cadê eu? Já, já aparece aí. Essa quer tocar. Arpa. Essa não sou eu. Olha o cabelo dela, que lindo. Ah, vai mudar. Flávia. Não combinou o meu cabelo com a coisa, mas tá ótimo. Não, mas não dá como mudar. Acho que não. Tem que procurar outra cor. Oh! O que é isso? Bebida. Olha. Agora a chave. Olha essa ave de Natal, que linda. Precisamos procurar uma chave? Precisa achar essa chave aí, hein. Dá pra você fazer nascer essas princesas aí com moedas, eu acho. Nossa, essa aqui vale 70 moedas. Vamos usar? Usa. Vamos usar todas as nossas moedas. Essa tem que ser a mais bonita de todas. Acabou com o nosso dinheiro. É, mó cara. Vai, pra onde vai? Ai, que linda. E ela que abre a caixa. Uma das... Ah, falta outra, ó. Nossa, então tem que fazer dinheiro. Entendi. Olha, sem querer. Sem querer. O outro tem uma coroa. Alguma coisa de coroa. Coroa não, acho que é um foguinho. É fogo? É uma coroa pegando fogo. Ela vai acordar, vamos ver. Ih, quer comer. É você. Dá dinheiro aí, por favor. É você mesmo, quer comer. Ó, nem comer, nem tocar ali dá dinheiro. Não aumentou nada. E a gente precisa descobrir o que que dá. Peraí, peraí, rapidinho. Vai você aqui. E a outra ali. E alguém aqui. Você. Ah, combinação errada, ó. Ah, então é a de roxinho. Acorda, menina. Como é que você sabe? Ué, porque tá aqui. O desenho, cadê? Ah lá. É essa. Daí a que tava nesse pote, é a que tava nesse pote. É isso. Tem que lembrar o pote que elas estavam, eu acho. Ela tem que acordar. Ah, essa aí. Só que ela só acorda daqui um minuto. Vai fazer outra coisa. É ela mesmo. Aí vai nascer uma rosinha. Ui, aquela flutua. Essa anda na nuvem. Vai querer mudar, quer ver? Quem? Você vai querer ser aquela. Não tem como. Ó a chave. A chave. Aqui. Ah, é de 30. A gente não tem 30, só tem 7. Não tem 30, você gastou tudo. Pera. Deixa eu ver uma coisa. Dá pra gastar 5. Ué, não é essa aqui? Não. A que tem que colocar lá, acho que é, hein. Então vamos pegar ela. Pô, eu confundo. Aqui tem que colocar na direita. Mudou. Ih, mudou. Ah não, mas é porque não tá lá. Eita, quanta coisa tá aparecendo. Ah, ela é a segunda mesmo, produção. Vamos, peraí. Fica você aqui. Não, esse outro acordou. Outro acordou. Qual é essa? Nossa, que grito. Vamos conseguir. Conseguimos. Errou. Aí nasceu. Não, ali. Ah, é. Uma é doida mesmo. Que jogo malucão. Nossa, é muito legal isso. Pra você conseguir extravar as coisas. Uia. Nossa, que linda. Aí não é essa. Ela quer um dragão. E o que é isso? Essa quer ir lá no closet. Ah, levar ela lá, porque às vezes dá. Ó, como é que ganha dinheiro aí, hein. Não é só tão perdendo. Não, tem que arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Mas o que que ela quer aí? Sapato. Cabeça. Que linda que ela ficou. Tá bom, né? Tá bom. Ah, linda. Quem é que tem cabelo rosinha? Ixi. A chave. Cadê? Tem que olhar aqui, ó. Vira e mexe, aparece coisa ali. Na esquerda, lá em cima. Ih, ó. Tem uma que tá falando sozinha ali, hein. Sentada. Essa é aqui. Ah, não. Você precisa comprar. Ah, é aquela bonitinha. Essa aí que é na banheira, mas não tem banheira. Ah, outro jogo. Ah, e quem ganha dinheiro? Vai, você agora. Não, tinha que ir no outro. Ah, dinheiro é só aqui, eu acho, nos jogos. Então, você precisa fazer 30 moedas. De novo. 30? É. Vamos ver o outro jogo. E se você for mal? Ô, presente! A banheira que ela queria. Ah, alguém queria na banheira. Ela tava avisando, eu acho. Quem era? Quem era? Ô, mais uma aqui. Pronto. Conseguimos! E agora, onde vai aqui? Acho que é aí, é. 30. Essa é aqui. Isso aí é pra quê? Não, você tá fazendo errado. É a azul, ó. Você que falou que era essa. Não! Você perdeu, produção! Ai, ela vai lá, vai lá. Era essa! Foguinho! Ah, a calça dela. Pra abrir a... Conseguimos! Errou! Que zona! Eita! Esotérico! Pra que que serve isso? Põe alguém aí pra ver. Ela mesmo! Calma! Eu preciso pôr ali. Ah, ela, ela, ela. Quem é ela? Ela, aqui, ela, aqui. Essa? Nossa, vai desbloquear mais coisa agora. Ué! Ah, não, é a do foguinho. Ué, mudou! Mudou. Eu acho que tem várias combinações. Ah, muda toda hora. Yes! O que que vem agora? Vai vir outra. Ah, é! Vem outra, já tinha esquecido. Vixe, Maria, arco e flecha, balão, suco... Ah, dá suco pra ela. Agora não dá. Dragão! Que bonitinha! Essa aqui é suco. Não, era ela? Ah, não era ela, era essa. E alguém quer o Bambi. Que Bambi? Apareceu ali. Ah, ah, torta. Quem mais quer alguma coisa? Nossa, mas a torta de novo. Gente! Essa aqui é pra... Você quer ir pra onde? Eu quero comer. A torta. Cadê a torta? A torta aqui. A torta é mais fácil, né? É. Parece toda hora ali. Azul e a de cabelo enroladinho. Vamos. Jogo na azul. Esse aí é diferente, hein? Ah, pra pintar. Gente! Olha eu aqui. Vou falar com a minha bonequinha. Ó, produção! Gente, espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu amei essas princesinhas. É diferente, hein? Até a produção é princesa, ó. Ô, não tem maçã. Depois a gente procura. Procura. Não se esqueçam de deixar o seu like. E deixem nos comentários se vocês querem continuação desse jogo das princesas. Isso é legal, hein? Tchau, gente! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!